Que alegria, podemos estar reunidos hoje para a glória do Senhor. A igreja não vai parar, amém? Nós vamos avançar, nós vamos crescer. A igreja vai romper. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Às vezes quem se sente como eu, com os pés e as mãos atadas diante de todas essas circunstâncias que nós estamos passando aqui, de pandemia, isolamento social, deixa eu ver. É um verdadeiro desafio, né? Mas eu vou dizer algo para você muito importante. Nós podemos fazer alguma coisa assim, amém, irmãos? E o que nós podemos fazer está escrito aqui na palavra de Deus. Nós recebemos a instrução do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus esteve na terra, os discípulos dele não jejuavam. E os escribas e fariseus perguntavam de Jesus, por que que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus instruiu, falou para eles, olha, o noivo está aqui, não precisa jejuar. Mas vai chegar a época que o noivo não vai estar aqui. E aí ele diz o seguinte, que aí essa época chegaria e nós iríamos precisar jejuar. E hoje nós estamos lançando o nosso jejum, amém, irmãos? Está ali, mandei fazer um banner, vamos ler juntos? Jejum, eu criei por isso, falei. Pastor, qual o objetivo desse jejum? Está ali, olha, 21 dias para liberar a fé, amém, irmãos? Precisamos falar, falar o quê, pastor? Falar a palavra de Deus, amém, irmãos? Precisamos nos encher da palavra do Senhor. A gente pensa que às vezes encher da palavra é só ouvindo, não. É também falando. Diga, é também falando. Muito bem, e nós vamos hoje, está trazendo também para os irmãos a instrução sobre o jejum, mas antes de instruir sobre o jejum, eu vou pregar agora, amém, irmãos? E a minha pregação vai ser baseada no livro de Daniel. Isso mesmo, abra sua Bíblia aí, no livro de Daniel, esse livro maravilhoso, esse livro que nos inspira, esse livro que nos abençoa poderosamente e que com certeza vai te inspirar hoje mais uma vez, porque é daqui do livro de Daniel que nós vamos nos inspirar para jejuarmos, amém? Talvez você ainda esteja em dúvida sobre o jejum que você vai fazer, talvez você esteja desencorajado em jejuar, porque muita gente ataca a comida, né, gente? Quando está ansioso, angustiado, preocupado, vai para os comes e bebes. E de isolamento, então, mais ainda. É, eu falo, eu também reconheço, eu também vou, gosto de ficar em casa, quando eu estou em casa, eu gosto de ficar petiscando, comendo alguma coisa, aí eu faço pipoca, aí eu como sequilhos, aí eu vou e pego um doce, chupo um picolé, um chup-chup, mas alguém ou só eu aqui, deixa eu ver? É, você também. Pois é, mas esse é o tempo de nós jejuarmos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, eu vou fazer a leitura corrida do texto, vou destacar algumas observações ou outras, para inspirar você. O meu objetivo aqui, como seu pastor, você que está nos acompanhando aí, essa transmissão, é inspirar você, para que você se volte mais ainda para Deus. Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, nós devemos correr para os braços do Senhor. Então, para contextualizar para você o livro de Daniel, olha para mim, olha para cá, por favor, cessa agora toda a conversa, você que está aqui, você que está em casa, preste atenção no que eu vou dizer para você. O livro de Daniel é uma inspiração para nós, porque ele foi escrito, a história nele relatada, fala de um período mais ou menos como esse que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de adversidade, nunca imaginamos passar por isso. E aqui, a Bíblia fala que o povo de Israel teve a terra dele sitiada. O que é ter a terra sitiada? A terra completamente cercada pelos inimigos. A Bíblia fala que Nabucodonosor foi lá, saqueou tudo, destruiu tudo e levou o povo cativo. para a Babilônia, levou o povo preso. Imagina a cena. Às vezes você está se sentindo preso dentro de casa, você não pode sair porque tem o isolamento social, o governo está dizendo que vai mudar aqui, não sei o quê. Preste atenção, às vezes nos sentimos assim também. Então, essa história é mais ou menos contextualizada com aquilo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. E o detalhe para você que é jovem, Daniel era jovem. Daniel com seus amigos eram adolescentes passando por essa situação. Então, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, olha. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, diga jovens. Olha só, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Você consegue imaginar a cena? Aqueles jovens, aqueles rapazes, foram tirados das suas famílias. Eles foram arrancados dos seus lares, arrancados da sua casa. Gente, imagina a experiência, o trauma daqueles rapazes. Tiraram, foram tirados da sua terra natal, do conforto do seu lar, do convívio da sua família, dos seus amigos. Uma situação completamente constrangedora. Preste atenção. Traumática. Traumática. Às vezes você fica pensando, eu converso com a minha esposa, essa semana eu falei para ela, eu fico imaginando os adolescentes, acostumado, né, aula de inglês, aula de natação, vai para a escola, tem os amigos, desce para brincar no condomínio, com os filhos dos vizinhos, e aí de repente se encontra num estado desse, de isolamento completamente traumático. Mas preste atenção, irmãos. Quando nós nos voltamos para a palavra, nós nos inspiramos com aquilo que Deus tem poder para fazer. Jesus, Ele é a nossa rocha. Jesus, Ele é o nosso alicerce. Devemos estar firmado nele. Você vai observar que a partir de agora, esses jovens que foram levados, exilados, como escravo por Nabucodonosor, gente, eles permaneceram firmes com a sua fé em Deus. Versículo 5, olha o que foi determinado para eles. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos. Quanto tempo? Mais forte, igreja. Quanto tempo? Três. Faz assim para o seu vizinho, olha, três. Quanto tempo é o nosso jejum? 21 dias. 21 dias. Por quanto tempo, irmãos, era para eles estarem dispostos a comer essa ração, essa comida? Três anos. Tem gente que está sendo desafiado pelo líder de célula, pelo pastor, pela igreja, a jejuar 21 dias, está quase morrendo. Eu vou morrer, eu vou ficar sem minhas guloseimas, sem o meu doce, sem o meu brigadeiro. Olha, aproveita hoje a promoção dos radicais kids lá fora, no final do culto, vai lá, abençoa a obra, que a gente está edificando aqui com o trabalho com as crianças, tem umas guloseimas legal, porque hoje é o último dia. Porque eu não acredito você, está escrito aqui, que esses jovens, por três anos, se guardaram e comeram um tipo de comida, que eu vou explicar aqui como vai ser o nosso jejum, que eu estou aqui para desafiar você. Ninguém é obrigado. Amém, irmãos? Ninguém é obrigado, mas o meu papel como pastor, eu sou uma placa de sinalização. Irmão, dizendo para você, eis o caminho, andai nele. Irmãos, é tempo de jejuar, não é tempo de brincar, não. E eu vou te mostrar aqui, o jejum nos prepara para os grandes desafios. Eu vou te mostrar aqui, dentro do livro de Daniel, que depois desse jejum, ah, o que esses jovens viveram, foi sobrenatural. Você vai acompanhar o relato comigo. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, de Belsazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Versículo 8. Resolveu, Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não contaminar-se. Preste atenção. O versículo 8 está dizendo o quê no início, gente? Que ele resolveu. Quem que resolveu? O pai dele? A mãe dele? Mandou ele fazer? O pastor dele? O líder dele? O supervisor dele? Disse ela? Não. Quem que resolveu? Ele. Então, preste atenção. Ninguém vai jejuar por você. Esse jejum é um jejum coletivo. É para toda a igreja. É para todos nós. Mas o desafio eu estou lançando para você hoje. Mas quem que resolve jejuar? Quem, irmãos? Diga eu. É eu que resolvo. Você que está aí me acompanhando nessa transmissão. É você quem vai resolver jejuar. É você quem resolve. É você que se posiciona. Foi exatamente o que aconteceu com o Daniel. Ele se posicionou. Preste atenção. Vamos contextualizar de novo. Ele chegou como escravo. E estava lá no palácio. E foi mandado ele comer comidas. Que ele não estava acostumado. O povo judeu tem uma dieta balanceada. Não come porco. Não come aquilo. Não come isso. E aí eles se depararam com esse choque cultural, gente. Preste atenção. Olha a postura desse rapaz. Olha a postura desse jovem, desse adolescente. Teve base. Foi educado com base. Eu estou cansado de ouvir. Ah, o fulano foi para a faculdade e desviou. Ah, ciclana estava lá, começou a trabalhar e desviou. Esmureceu. Isso é conversinha fiada. É para quem não teve base. É para quem ainda não teve uma experiência com Jesus. Quem teve uma experiência com Deus, como Daniel, é resolvido. Diga, é resolvido. Eu ensino meu filho, desde cedo, eu e minha esposa, que ele não é Maria, vai com as outras. Ele é posicionado. Ele chega nos parquinhos para brincar. E aí, tu já é crente? Não, eu não sei. Tu tem que aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. A criança, meu Deus, meu filho. É, então tá bom, eu creio. Ele começa a evangelizar, a falar do amor de Deus para as crianças. Pai, é você quem prepara o seu filho. Um dia o seu filho vai ter que encarar a realidade do mundo. Esse jovem aqui não estava preparado não, entre aspas. Foi arrancado da casa dele. Mas havia algo dentro dele, meu irmão, que o tornava inabalável. E ele resolvido dentro de si, ele falou, não vou comer. Eu não vou beber. E um detalhe, se ele não comesse, se ele não bebesse, olha para mim. Era morte. E não somente morte para ele, mas quem era o tutor dele também. Olha o que diz aí, acompanha ainda comigo. O versículo que aconteceu aqui, meu pai. A folha andou. Vamos para o versículo 9. Ora, Deus concedeu. Não, esse eu faço questão da gente ler junto. Vamos lá? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quem concedeu? Quem concedeu? Mais forte, quem concedeu? Deus. Você não precisa ficar puxando o saco do seu chefe. Você não precisa ficar lambendo sua patroa, não. Você tem que ficar buscando é a Deus. Porque Deus é quem concede graça, misericórdia perante aqueles que devem ter autoridade sobre a sua vida. Busque a Deus, meu irmão. Está difícil? Está desempregado? A família está sofrendo? Pensamentos ruins, negativos? É tempo de nós buscarmos a Deus. Daniel resolveu no coração dele, não vou me contaminar. Ele posicionado, ele buscou a Deus e Deus concedeu graça, misericórdia, compreensão perante o chefe dos eunucos. Olha o que que disse o chefe, versículo 10. Disse o chefe aos seus eunucos a Daniel. Disse o chefe dos eunucos a Daniel. Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, porês, em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias. Quanto tempo? Dez. Diga dez dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Olha pra mim, você que está na dúvida, ah, não vou fazer não. Até resolveu não fazer mais. Não, vou fazer esse jejum não. Esse jejum de Daniel é muito difícil pra mim. Comer legumes eu não estou acostumado. Irmãos, eu sou do Amazonas. Eu também não tenho um, não tinha um hábito de comer legumes. Vivi cinco anos em Goiânia. Foi lá que eu comecei a ter o hábito de comer. E hoje eu já como. As coisas mudam. Nós estamos falando de um alimento saudável. Presta atenção em mim aqui. Não é só você que tem crise, mas eu gosto a salada na comida. Agora comer só isso, eu me sinto um herbívoro. Eu acho que não me dá sustância. Mas preste atenção. É só por vinte e um dias. Não é por três anos. Esses jovens. Gilberto foram por três anos. Luiz, três anos comendo isso. Você é só vinte e um... Pastor, eu não sei. Então, tenho um desafio pra ti. Dez dias. É o meu desafio pra você. Começa. Posiciona comigo hoje aqui. Dez dias é o meu desafio pra você que tá na luta. Você que acha que vai morrer. Que não vai aguentar. Que vai desfalecer. Dez dias eu peço pra você. Tô até de joelho. Irmãos. Dez dias. Experimenta. Experimenta. Foi o que esse jovem pediu. Do chefe dos eunucos. Não. Eu tô com medo. Até ele ficou com medo de morrer. Porque quem mandou foi o rei. E, gente, não era qualquer comida, não. Alguém consegue imaginar o que seria uma mesa real? É mais ou menos como essa daqui, ó. Vamos dar uma salva de palmas pros servos, irmãos? Que que é isso? Aleluia. Eu tô constrangido com essa mesa aqui. Tão bonita hoje. Hoje é ceia do Senhor. Amém, irmãos? Hoje é ceia do Senhor. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Esse é o maior e melhor alimento que você poderia comer na sua vida. É comer do pão. É beber do vinho. É comer da carne do Senhor. É beber do sangue do Senhor. Isso é renovo pra sua vida espiritual. Isso aqui é alimento pra mais 30 dias. Até o próximo jejum. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o fato aqui é que as iguarias tantas eram maravilhosas. André, era comida boa mesmo. A Bíblia chama aqui de manjares. Talvez você nunca ouviu falar isso. Ou se já ouviu, não sabe nem o que é. Manjar. É guloseimas, doces maravilhosos. Gente, eu já fui em festas. Eu já fui, sabe, em coquetéis maravilhosos. Assim, não é comum ver certos tipos de coisas. Mas na mesa real é comum, sim. E foi posta a mesa pra eles comerem dela. Mas ele pediu, Daniel, dez dias. Eu te peço hoje, dez dias. Me dá dez dias pra ver. Você vai sobreviver. Deus vai te abençoar. E você vai longe. Diga glória a Deus. Aleluia. Olha só. Versículo 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo o vírus, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. Faz o seguinte. Se chegar no final de dez dias. Você não estiver bem. Abençoado. Você pode parar. Pode parar o jejum. Se você estiver triste, angustiado, doente. Pode parar. O pastor está falando. Pode parar. Mas se você estiver bem. Cheio do Espírito. Abençoado. Meu irmão, não para. Continua. Igual como Daniel falou aqui. Dez dias ele pediu. Versículo 14. Atendeu. Ele atendeu e os experimentou dez dias. Irmãos, olha que poderoso. No final dos dez dias. A sua aparência era melhor. Olha muito bem para esse rostinho aqui. Daqui a dez dias vai estar melhor. Mais bonito, rosadinho. Uh! O poder de Deus. Não é o sol. Não é vitamina D. Não, meu irmão. É o poder do Espírito de Deus. Quem já experimentou. Vai experimentar de novo. Glória a Deus. Isso é para quem? Isso é para quem crer. No final dos dez dias. A sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos. Do que todos os jovens. Que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. E lhes dava legumes. Oh! Legumes abençoados. Não é o legumes em si, irmãos. Não é o vegetal em si. É o poder de Deus. É Deus quem te abençoa. E tem uns e outros aqui que estão precisando dar uma desintoxicada, tá? É essas dores, essas cólicas que você sente. Eu não vou falar dos gases, né? Porque é mais de mil. Que solta dois mil aqui o dobro, né? Meu Deus do céu. Gente, você precisa desintoxicar. Vocês sabiam que os médicos estão recomendando agora? Esse jejum intermitente? Sabia disso? É saudável. Antes falava, esses crentes são malucos, vão morrer. Agora eles dizem que o jejum é bom para nós. Isso é impressionante. Aleluia. Vamos continuar a leitura. Versículo 17, hora. A estes quatro jovens, Deus deu. Quem que deu, irmãos? Deu. Deu o quê para eles? Olha aí, ó. Vamos ler juntos. Deus deu. Vamos lá. O conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Diga aleluia. Pode dizer glória a Deus. É o que o Senhor vai te dar, meu irmão. É o que o Senhor vai te dar nesses dias de 21 dias de jejum. O jejum não é para mudar Deus, não. O jejum é para mudar você, para você quebrantar, para você ter percepção da voz do Espírito, da direção do Espírito para você. O jejum muda a gente, muda mesmo, tá? Mudou esses jovens, eles foram marcados, eles receberam conhecimento, entendimento e sabedoria para o momento que eles estavam vivendo a cultura dos caldeus, gente. Um idioma novo, uma nova cultura, novas práticas. E a Daniel, eita glória, inteligência de todas as visões e sonhos. Isso é sobrenatural. Mas não acabei a leitura, não. Nós vamos ler o capítulo 1 todinho, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. O tempo vencido foi de quanto tempo, irmãos? Três anos. Diga, eles sobreviveram. Diga, eu também vou sobreviver. A minha oração é que o Espírito Santo esteja tocando você. Porque se você faz parte dessa igreja, essa é uma santa convocação para que todos se envolvam e participem. Ah, mas eu sou jovem. Isso aqui é quem? Esses quatro aqui são quem? Ai, não sei. Sabe sim, está aqui, está escrito, para inspirar você. Não faz porque não quer. Porque se quiser, olha para mim, resolve no coração. Vou fazer. Eu quero ser abençoado igual Sadraque, Mesaque e Abidineco. Quem precisa de inteligência aqui de Deus? Quem precisa aqui de sabedoria de Deus? E quem não precisa, não precisa jejuar, está bom? Pode baixar a mão. Pode ficar quietinho aí. Vou respeitar você que está em casa também. Pode ficar quietinho aí. Vamos ler o versículo 19. Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olha para mim. Houve uma distinção. Eles se voltaram para o Senhor de todo o seu coração. O Senhor se voltou para eles. O Senhor abençoou eles. Deu a eles sabedoria. E eles foram separados para servir o rei. Que coisa. Dentre todos os demais. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria. Eita, meu pai. Quem vai fazer concurso público aí? Quem vai fazer vestibular? Aleluia. Glória a Deus. É para você. Em toda matéria de sabedoria. E de inteligência. Sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos. Mais sábios. Mais inteligentes. Do que todos os magos. E encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Irmãos. É impressionante isso aqui. Sabe. Eu quero hoje inspirar para você. E mostrar para você. Que. Esse jejum que eles. Que esses jovens fizeram. Marcou a vida deles. A vida deles foi completamente marcada. Eles se posicionaram. Em buscar o Senhor. E aí eu quero mostrar para você. Eu não tenho tempo de ler. Eu gostaria de ler muito mais coisas aqui. Mas eu quero. Só você que está acompanhando aí na sua Bíblia. Tanto no smartphone. Quanto na sua Bíblia de papel. No seu tablet. Você observa. Que eles estavam passando um momento difícil. Aí quando você pensa que não dá para piorar mais. O governador vem em look down de novo. E a coisa aperta de novo. Alguém imaginava que. Ia ter restrições de novo aqui. Não. Para mim esse negócio ia acabar. Sabia. Olha para mim. Que esse está sendo. Dos piores momentos da pandemia. Eu digo a nível mundial. Não é só no Brasil. Não. Precisamos. Em certas ocasiões. Olha para mim. Ter uma visão macro da coisa. Uma visão abrangente. Amém meus irmãos. E quem que faz isso? O Senhor. Ele alarga o nosso entendimento. Os nossos pensamentos. Então as vezes quando você pensa. Não. Não dá para piorar. A coisa piora. Não. Não. Já estou no fundo do poço. Não. Você estava ainda. No meio do poço. Você estava mais fundo ainda. Misericórdia. A coisa pode piorar. A coisa pode se agravar. Ou então olha para mim. Deus quer te levar para um novo nível. E é um nível desconhecido. Que você não conhece. É desafiador. Precisa de sabedoria. De inteligência. Você pensa que é fácil fazer uma transmissão dessa. Sabe quantas câmeras tem aqui? Cinco câmeras. Alguém está vendo algum fio aí? Não. É tudo pelo wi-fi da videira. Sabe quantos computadores tem ali em cima. Para fazer transmissão. Dois computadores. Não é simples não. Pastor. Como que consegue? É Deus que dá sabedoria. Não tem nenhum técnico aqui. Informar. Vocês orem só pela vida do Vander. Para Deus dar muita saúde. Prosperidade para ele. Muito inteligente. Ele vai jejuar também. Ele vai dar mais sabedoria para ele. Né. Pastor. Eu queria fazer parte dessa equipe. É só procurar o Vander. Nós precisamos de uma equipe assim coesa. Amém irmão? Mas é poderoso. Você pensa que é fácil. Não é fácil não. Tem que depender do Senhor. Irmãos preste atenção. Nós nunca imaginávamos passar por isso. Sabe. Mas nós vamos cruzar o braço. Vamos ficar chorando. Lamorinha. Nós vamos buscar a Deus. Sabe o que aconteceu com esses jovens? Capítulo 2. Diga capítulo 2. Nabucodonosor sonhou. A Bíblia diz que no versículo 20 do capítulo 1. Deus deu para Daniel, irmãos. Sabedoria. Capítulo 17. Inteligência. De todas as visões e sonhos. Quem que interpretou o sonho de Nabucodonosor? Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel. Deus me colocou no início desse ano. Lá perante a mesa do prefeito. Eu liberei uma palavra profética na vida dele. E no final que eu falei. Ele virou. Pastor eu recebo essa palavra. É o que eu tenho percebido, sentido. Eu profetizei. Que Deus ia dar sabedoria para ele. Falei para ele. Prefeito. Quando o senhor se deparar com situações difíceis de resolver. Para e ore. Peça. Deus me dá sabedoria. E se não tiver como decidir na hora. Deixa para decidir no dia seguinte que Deus vai te dar. Ele falou. Pastor. Pois isso já tem acontecido. Ele bateu o maior papo comigo. Diante de tantos pastores. Ele falou. Não. Isso já tem acontecido. Eu não consigo resolver. Eu falo. Não. Não. Amanhã eu vou resolver. Aí eu vou para minha casa. Me desligo. Descanso. Durmo. Peço de Deus. E ele fala comigo. Pastor. Isso já está acontecendo. Dê uma salva de palma para Jesus, irmão. Glória a Deus. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Preste atenção. A coisa se agravou. E sabe. Lara. O que que Nabucodonosor pode matar todos os magos sábios. Pode matar todos aqui da Babilônia. Se não me trouxerem. Antes eu dava um tapa. Se eu der um tapa aqui ia quebrar. Agora não pode vir. Vou bater minha aliança. Pode matar. Mata todos. Corta a cabeça. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego estão incluídos. Se ninguém deles interpretar. Daniel, Senhor. Meu rei. Eu vou interpretar. E Daniel interpretou sim ou não? Sim. Mas não na capacidade dele. Na capacidade do Senhor. Chegou o tempo de você, diante da diversidade. De não saber como resolver as coisas. Buscar a Deus. Orar para Deus. E faça isso. Faça isso. Tem gente que era para estar ouvindo essa palavra e não está. Envia o link. Compartilhe o link. Você que está online aí. Envia para pessoas que você ama. Deixa também o seu like. Que o YouTube entende que você gostou. E outras pessoas vão gostar também. E ele distribui na rede do YouTube. Irmãos, prestem atenção. O YouTube virou uma rede social. Tá bom? Não é só postar vídeo e botar like. Não. Virou uma rede social. Lá você conversa. Lá você distribui os vídeos, as imagens. Vamos evangelizar. Amém, irmãos? Dispara. Passa para o capítulo 3. No capítulo 3, nós temos Sadraque, Mesaque e Abidinego jogados na fornalha. Olha para mim, aqueles jovens não se prostaram diante da estátua de Nabucodonosor. E por causa disso, foram jogados dentro da fornalha, acesa muito mais vezes. E a Bíblia diz que os homens que jogaram eles, viraram pó, Débora. Torraram. E aí Nabucodonosor, quando olha, não eram três, eram quatro homens. Eu quero quatro homens aqui em cima, por favor. Quatro não, três, que eu vou ser o anjo do Senhor. Aleluia. Um, vamos lá, cadê os varões? Um, mais um. Mais dois. Eu preciso de três. Aí, fechou. Aí. Fica na fornalha. A fornalha é o tapete vermelho. Aleluia. É a demarcação da transmissão, senão a gente fica com os irmãos de fora. Aleluia. Está cortando minha cabeça? Aí. Preste atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, é muito importante que você entenda isso. Os três foram... Rapaz, vocês têm cara de Sadraque, Mesaque e Abidinego mesmo. Tem um mistério de fogo aqui. Eles foram jogados, irmãos. Lançados na fornalha. E o rei, juntamente com todos que estavam com ele, viram que não havia só três homens, havia um quarto homem lá com eles. Mas, sabe o que é isso? Passa o braço aí no ombro do seu irmão. Olha para mim. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, irmãos? É você nessa pandemia. É você nessa pressão financeira. É você nesse medo que você está vivendo aí. Meu Deus, e agora? Preste atenção. Tem hora que você vai se sentir numa fornalha mesmo. Mas, o quarto homem estava ali com eles. Sabe quem era esse homem? O anjo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo estava ali com eles. E a Bíblia diz, então, que Nabucodonosor mandou tirar eles de lá. Mandou tirar eles de lá. Mandou chamar eles. Eles saíram. Irmãos, o cabelo deles, esse cabelo bonito aqui, não estava chamuscado. O pelo, o pelo dos braços, nada, nada. Alguém já chamuscou o cabelo, o braço? Eu gostava muito de brincar com fogo. Vela, então, na minha região ia embora a luz, eu ficava passando o dedo, queimando. Ai, ui. Brincava. Nada, não queimou nada, irmãos. Porque o Senhor estava com eles. Preste atenção. Essa praga não vai pegar em você. Pastor, mas o que é que eu tenho de melhor e de maior e de superior com meus irmãos? Nada, não tem nada a ver contigo. É tudo a ver com ele. É porque ele está contigo, ele vai te livrar, meu irmão. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. É o Senhor quem te livra. Eu sei. Às vezes é até constrangedor de falar, né? Porque tem muita gente aqui que não pegou o corona. Mas é a maioria que não pegou, tá, gente? Porque se todo mundo pegar, acabou o Brasil, acabou o mundo. É. A maioria dos cidadãos do mundo não pegaram. E olha, se você continuar crendo em Deus, até chegar a vacina, o Senhor vai te livrar também. Você crê que o Senhor está com você? Então não ande preocupado, ansioso. Eu fiz questão de chamar os irmãos aqui, porque esse tapete delimita a fornalha que eles estavam. Não tinha como escapar. Quem jogou eles, queimou, morreu. Mas eles estavam ali. E de repente tinha um quarto homens com eles. Isso é o Senhor te falando. Está difícil. A coisa apertou. Você está se encontrando em uma situação adversa, difícil. Eu sou contigo. Eu estou aqui para te guardar. Eu estou aqui para te livrar. A água não te submergerá. O fogo não te queimará. Porque eu te livrarei, diz o Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Saíram da fornalha. Sobreviveram. Irmãos, que experiência gloriosa. Mas não acabou aí, não. Vai para o capítulo 4. Nabucodonosor fica doido. E Daniel permanece ali, irmãos. Posicionado. No capítulo 5. Belsazar está ali também. Reinando, irmãos. E o cara era maluco. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou. Estou resumindo para você. Pegou os utensílios. Do templo. E foi beber vinho. Profanando. Aquilo que o Senhor havia separado. Para o seu culto e adoração. E aí aparece um deles escrevendo uma frase na parede. Ele, o rei fica doido. E diz que vai abençoar aquele que interpretar. Quem que interpreta? Quem? Quem? Daniel. Daniel interpreta. E diz que naquele mesmo dia. Ele ia perder o reinado dele. E se cumpriu naquele mesmo dia. Naquela mesma hora. Mas você pensa que pode piorar? Pode. Capítulo 6. Os invejosos se levantam. Capítulo 6. Daniel na cova dos leões. A gente até fez um banner. Não sei se vocês viram. Era Daniel na cova dos leões. Já havia muito tempo que o jejum tinha feito. Tinha sido feito por Daniel. Olha o efeito aqui ainda do jejum. Daniel na cova dos leões. Não era um, dois, não eram vários leões. Num buraco, numa gruta. Famintos. A Bíblia diz que quando Daniel foi tirado no dia seguinte. Os invejosos que levantaram com pouco contra eles. Foram jogados. Eles, suas famílias e filhos. Foram todos jogados. Diz que eles não chegavam nem no fundo. Daquela cova lá. Daquele buraco. E eles eram estraçalhados. Estraçalhados. E Daniel, livre. Guardado. O anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor. Vamos supor que essa caixa aqui é um leão. O anjo do Senhor foi lá e tocou na boca dele. Fecha a boca, meu filho. Viraram o gatinho, né? Miau. Miau. O anjo foi lá e fecha a boca. Daniel, irmãos. Ele experimentou de um grande mover de Deus. Tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Irmãos. Esse jejum de Daniel, citado na Bíblia. Irmãos. Ele é um jejum inspirador. E nós decidimos hoje. Lançar esse jejum para a igreja. Quando eu digo nós decidimos, eu, os pastores da vinha. Juntamente com toda a equipe de liderança nossa local aqui da Grande Vitória. Nós decidimos fazer o jejum de Daniel. Por que nós não decidimos fazer o jejum que às vezes estamos acostumados a fazer? Que é uma refeição por dia. Porque geralmente baixa a imunidade. Nós estamos vivendo um tempo que não podemos ter a nossa imunidade baixa. Quem está compreendendo? Erga sua mão. Deixa eu ver. Então não podemos ficar com a imunidade baixa. É importante que você se cuide. Então nós decidimos fazer esse jejum parcial. Que é o jejum de Daniel. Onde Daniel e seus amigos se alimentaram de legumes e água durante o período de aproximadamente 3 anos. O nosso desafio. 21 dias. Diga 21 dias. 21 dias. Pastor, qual o objetivo? Para você liberar a sua fé. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Juntamente com Daniel foi liberada, irmãos. E eles passaram pela fornalha. Passaram pelos leões na cova. Eles superaram grandes desafios. Deus lhes deu sabedoria. Inteligência. 21 dias. 21 dias. Então, vai ser preciso que haja um posicionamento? Vai. Lá em casa, já falei para minha mãe, para minha esposa. Não vai rolar carne branca, carne vermelha. Não vai rolar nada. Feijão, com arroz. Eu vou explicar já já. Aqui tem alguns que estão desesperados. Bastou eu comer só folha. Com álcool? Com água? Calma. Calma, jovem. Você vai sobreviver. Você vai sobreviver. Preste atenção. Irmãos, eu quero falar sobre os detalhes desse jejum. Pastor, como que faz esse jejum? Esse jejum que nós vamos fazer é de três semanas. Não começa hoje. Nós estamos lançando hoje. Começa a partir de amanhã. Amém, irmãos? E esse jejum, nós temos o objetivo de nós orarmos. Orarmos pelo quê, pastor? Pelos nossos alvos pessoais. Alguém tem alvo pessoal aqui? Desafio? Nós vamos orar. Escreva num papel. Quem recebeu o cartão pelo grupo do WhatsApp? Vou já já explicar sobre o grupo. Imprime. Põe lá. Escreve lá os seus alvos pessoais. Amém? Quem tem pessoas aqui que você gostaria que elas encontrassem com Jesus, tivessem uma experiência com o Senhor Jesus? Escreve também o nome dessas pessoas no cartão de salvação de vidas. Então, nesses dias, nós vamos estar orando, jejuando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pedindo ao Senhor para que eles sejam salvos. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Preste atenção, irmãos. O jejum de Daniel é baseado numa alimentação saudável. Tem pessoas aqui que precisam melhorar também a sua alimentação. Nada melhor do que começar com o jejum de Daniel. Pastor, me fala do cardápio. Diga, aleluia. Glória. Eu vou falar agora. Cardápios do jejum de Daniel. Não se preocupe. Você vai receber esse material todo aí, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Que nós criamos. Vou já já explicar sobre ele. O grupo do jejum. Comida à vontade. O quê, pastor? Posso comer à vontade o quê? Frutas. Legumes. E verduras em geral. À vontade. Você pode comer tomate como se fosse uma maçã. Você pode comer as rodelas de pepino com sal assim, ó. À vontade. Alô. Glória a Deus. Aleluia. Tem uns que já estão em crise. Pastor, eu posso comer arroz? Pode comer arroz. Grãos. Você pode comer. Feijão. Todo tipo de feijão. Todo tipo de feijão. Grão de bico. Lentilha. Aleluia. Lá em casa, minha esposa, o que que ela faz? Ela faz o arroz, o feijão, a farofinha. Eita glória. No lugar da carne, ela grelha na airfryer, né? Uma mandioca. Uma batata. Fica muito bom, irmão. É uma comida saudável. Aleluia. Batata e mandioca, de preferência cozida. Pastor, eu gosto frita. O óleo pode fazer mal para você. Você está mudando seu hábito alimentar. A airfryer é uma ótima alternativa, ok? Castanhas em geral. Aleluia. Você pode comer castanha do Pará, do Caju, cadê o Dantas? Aleluia. Ainda tem no estoque lá? Ainda tem? Acabou? Acabou, né? Eu também acabo lá de casa. O Dantas vai para o Ceará, sempre ele traz castanha para nós. Aleluia. Castanha de abóbora, amêndoas. Isso é alimentação saudável. Amém, irmãos? E sucos, pastor? Suco em geral. Você pode beber suco à vontade. Água de coco, H2O e por aí afora. Amém, irmãos? Macarrão, eu posso comer? Pastor, pode. Mas na hora que você comprar no supermercado, tem lá. Sem ovos. Quem está me entendendo? Nada do reino animal. Diga, o jejum. Vamos lá. De Daniel. Não pode ter nada. Do reino animal. Eu sei que tem gente que é freguês do ovo, né? Cozido, frito. Bife do olhão, eu sei, conheço. Não pode. Não pode comer. Pastor, o que é que não pode comer? Já que estamos falando do que não pode. Carne de nenhuma espécie. Carne de vaga. Carne de porco. Carne de ave. Carne de peixe. Nada de carne. Vai ser desintoxicação mesmo. Você vai sobreviver. Meu desafio para você é, começa então, já que você está na luta, dez dias. Dez dias. Pastor, mas esse menino está em fase de desenvolvimento. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineco também estavam. E não morreram. Sobreviveram. Como que eles ficaram, irmãos? Bonitos. Não pode tomar leite e seus derivados. Pastor, leite sem lactose. Não pode. Não pode. Se for o jejum de Daniel. Ah, mas eu vou tomar. Então, não é jejum de Daniel. Ok? A ideia é tirar tudo do reino animal. Queijo, iogurte, manteiga, margarina, creme de leite, leite condensado, creme de natas. Não pode. É para cortar. Ixi, aconteceu gente. Você que está online, aconteceu um alvoroço aqui agora. Meu Deus. Vou até tomar uma água. Pode rir, pode falar. Vou te dar um tempinho. Vai lá. Aleluia. Olha para mim. O que que são 21 dias, irmãos? Pelo sangue dele que foi derramado. Ele foi firme até a morte por mim e por você. O que que significa 21 dias pelo corpo dele que foi moído? Alô, ele foi até o fim. Por amor de mim e de você. Ovos não pode. Ovos não pode. Refrigerantes em geral. Pastor, por que não pode refrigerantes? Manjares. Não pode. Não pode. É para cortar da sua vida o refeito. Eita, agora. Aleluia. Toma suco. Copa a popinha de fruta, as frutas. Faz um suquinho. Irmãos, olha para mim. Doces em geral. Pudim, brigadeiro. Não pode nenhum. Não adianta. Eu estou de jejum de Daniel. Chega lá na padaria. Compre aquele sonho desse tamanho. Não pode. Não pode. Gulosei, mas olha para mim. Pirulito, paçoca, pé de moleque, pipoca. Eu sei, pastor, mas eu comprei semana passada. Irmãos, eu comprei um pote assim, ó. De pé de moleque, ó. Já vou deixar de lado. Lá vou tirar da minha frente. Não posso ver. Eu gosto. Só daqui a 21 dias. Amém? Não pode. Chocolate de qualquer espécie. Achocolatados, geleias. Não pode. Manjares de doces, pavê, gelatina, sorvete, picolé. Eu sei que vão te perguntar, você é macrobiótico agora? Você vai dizer, não. Eu estou jejuando por você. Por mim, sim. Para que você tenha uma experiência com Deus. Aleluia. Vai ser poderoso, irmão. Nós vamos ver resultado. Isso é para quem crê. Por isso que eu li para você o que aconteceu com Daniel e seus amigos. Pastor, manjares, salgados também não pode. Torta de legumes. Mas é torta de legumes. Não pode. Tem ovo lá. Tortas, salgadinhos, pastéis. Não pode. Pizza. Não pode. Pastor, mas tem criança lá em casa. Ensine o seu filho. Olha, irmão, não faz sentido. Você fazer dois tipos de comida. Às vezes você pode fazer uma carninha lá para o seu filho, né? Criança e tal. Mas, se já é adolescente, marmanjo, não. Ensina ele. Ah, como é que eles vão aprender, irmão? Se você não posicionar, não resolver no seu coração. Ai, mas meu filho já decide por ele. O quê? Cuidado com isso. Não sabe nem o que quer da vida ainda direito. Vai decidir por ele? Não. Quem decide são os pais. Enquanto for de menor, quem decide é os pais. Enquanto morar debaixo do seu teto, é você quem decide. Amém, irmãos? Então, preste atenção. Esse jejum é o jejum que nós estabelecemos. Eu queria o silêncio agora, por favor. Olha para mim. Esse jejum é o jejum que nós estabelecemos. Pastor, o meu caso é diferente. Eu tomo remédio controlado. Pastor, eu tenho diabetes. Pastor, não sei o quê. Esses casos específicos, eu espero e acredito que você já tenha uma orientação do seu médico. Se você tem alguma dúvida, pergunte para o seu líder de célula. Ou pode perguntar para mim também, ok? Não tem problema. Esse jejum, irmãos, vão ser 21 dias intensos onde nós vamos estar jejuando. Por isso é importante que você não fique apenas passando fome. Mas que você ore na hora de comer os alimentos. Ore em certos momentos do dia. Amém, irmãos? E para que a sua oração seja direcionada, relacione os seus pedidos. Se você não imprimiu, se você não quer imprimir, escreve. No bloco de notas do seu celular. Seus alvos pessoais. As vidas pela qual você está orando. Os alvos da igreja. Você deve orar especificamente por isso. Amém? Outra coisa. O que nós fizemos, irmão? Nós criamos um grupo específico. No WhatsApp do jejum. Esse grupo é para quem? Já tem 50 pessoas nesse grupo. Esse grupo é para quem? Para quem vai jejuar. A gente todo jejum compartilhava no grupo da igreja. Mas o grupo da igreja é um grupo aberto. Os irmãos podem postar as coisas lá. Mas preste atenção. Perde o foco do jejum. Às vezes posta-se muita coisa. Vai lá para cima. Você já perdeu a direção. Então nós criamos um grupo do jejum no WhatsApp. Onde só os administradores publicam. E vão publicar o quê? Pastor. Todas as informações e as instruções do jejum. Eu posso ouvir um amém? As instruções do jejum estarão tanto no grupo do WhatsApp. Pastor, aonde que está esse grupo? Pelo amor de Deus. Por favor. O Vander, por favor, envia para mim no grupo da igreja o link. Você pode entrar agora aí onde você estiver. Ou daqui a pouco, quando nós encerramos o nosso culto. Você pode entrar. Essa mensagem eu vou enviar exatamente às 13 horas da tarde. Que eu vou dar tempo para você entrar. Lá vai estar também um livreto. Olha para mim. Nós fizemos um livreto. Pastor, o que é um livreto? É um pequeno livro. E nesse livro tem lá 21 confissões. Quantas, irmãos? 21. Para você confessar uma a cada dia. Então, para você confessar a primeira manhã, você tem que receber hoje o livreto. À uma hora da tarde eu vou jogar o livreto lá de novo. Para todos os que ainda não entraram no grupo acompanhar. Amém? E você vai fazer uma confissão por dia. Outra coisa que é importante você fazer. Juntamente com os irmãos da sua célula. Nós vamos diminuir o tempo do louvor. O tempo do compartilhar. E vamos orar mais. Orar pelos pedidos. Por cura. Pelos milagres do Senhor. Amém? Um detalhe que nós vamos intensificar. É sobre a sala de oração. Diga a sala de oração. Vamos mudar uma coisa só na sala de oração. Tem oração às 6, às 13, às 18 e agora às 23. Diga 23. Não será mais às 24. Amém, irmãos? Às 23 horas. E um detalhe. Esse horário das 23, os pastores da vinha estarão conduzindo a oração. Durante esse período dos 21 dias. Depois voltam os líderes locais aqui da grande vitória. Amém? Então, na segunda-feira vai ser o pastor John. Às 23, na terça o pastor Roger. Na quarta, o pastor Fábio. Na quinta, o pastor Roberto. Na sexta, o pastor Renato. No sábado, o pastor Pedro. Pastor, e como que vai ser essa oração? Vai ser uma bênção. Vai ser um grande mover. Jejum não é apenas passar fome e fazer regime. É para orar mais. Amém, irmãos? Outra coisa que nós iremos fazer também. Nós vamos gravar pequenos vídeos evangelísticos. Todo dia, nós vamos gravar um vídeo, os pastores, os líderes de célula. E vamos distribuir, enviar para as redes sociais. Se você vê algum vídeo nosso, compartilha. Envia para as pessoas que você ama. Grupos, redes sociais. E um detalhe, irmãos. Quem participa de uma célula aqui, levanta a mão. Olha para mim. Nossas células acontecerão normalmente. Qual vai ser o diferencial? Está vendo essa câmera aqui? Põe nessa câmera aqui para mim. Está vendo essa câmera aqui? O que você vai fazer? Cadê? Sadraque, Mesaque, Abidinego. Vem para cá de novo, por favor. Sadraque, Mesaque, Abidinego. Na fornalha. Agora, de frente para a câmera aqui. Na fornalha. Dantas aqui, Eliseu, por favor. Obrigado. Na fornalha. Não mais de frente para vocês. Por quê? Nós não podemos ignorar a câmera. Está vendo, irmãos? Então, nós vamos fazer a célula assim agora. Eu sei que tem células que são verdadeiras fornalhas. De quente, de calor. Oh, anfitrião, põe um ventiladorzinho. O anfitrião está devagar? Abençoa o anfitrião, gente. Junta aí. Duzentos reais, compra um bom ventilador. Certo e noventa. Cada um dá cinquenta. Meu irmão, fica poderosa a célula. Posso ouvir um amém? Amém. Então, nas próximas três semanas, no período de jejum, as células vão acontecer assim, ó. Online. Elas vão acontecer normalmente. Mas só que a câmera vai ser a terceira pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos compartilhar ali. E aí, pode botar também o computador, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, por onde você achar melhor. Põe lá a câmera. Agora, olha só, não dá para falar baixo. Não, porque não sei o quê. Não. Tem que pedir. O líder tem que ficar atento. Fala alto, irmão. Olha, o pessoal está participando. Quem está me entendendo, erga a mão? Então, nós não vamos ignorar esse momento, diga o novo normal. Então, por exemplo, quem fica constrangido de convidar pessoas para a célula agora, por causa disso? Levanta a mão. Eu sei disso. Então, nós vamos mudar essa história. Nós vamos enviar o link agora para as pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Sadraque, Mesaque e Abidineiro. Obrigado. Aleluia. Então, todo mundo ligado, todo mundo posicionado nisso, nesse sentido. Amém? Gente, nós vamos gravar também. Quem gosta de ouvir, como a gente faz todo o jejum, ouvir os áudios dos capítulos diariamente. Quem ouve dirigindo, no ônibus. Nós vamos fazer de novo. Mas não vai ser mais compartilhado no grupo da igreja. Vai ser compartilhado lá no grupo do jejum, do WhatsApp exclusivo do jejum para ser usado somente nesse período. Amém? Tudo que você quiser saber sobre o jejum, vai estar lá nesse grupo exclusivo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém! Irmãos, antes das transmissões das lives do pastor Aloysio, dos cultos que nós vamos celebrar, é muito importante que você ore e reúna com a sua família. Olha para mim, a live do pastor Aloysio, ela vai ser feita às 19 horas. Então, como eles já começaram o jejum lá, nós vamos enviar o link no grupo, amém, irmãos? No grupo do WhatsApp, para você acompanhar capítulo por capítulo as ministrações do pastor Aloysio. Mas nós não vamos enviar em 19 horas. Nós vamos enviar toda manhã cedo. Posso ouvir um amém? Amém! Que aí você tem o dia todinho para ver. Que às vezes é melhor horário para um, no outro horário para outro. Amém? É importante também que na hora das transmissões você participe. Você diga amém, glória a Deus. Na hora do louvor que estiver ali, nas transmissões você louve a Deus. Isso faz toda a diferença. Essa interação, ela faz toda a diferença. Amém? As crianças também devem estar envolvidas nesse momento. Envolva o seu filho. Explique, explique para ele como que vai ser o jejum, qual o objetivo. Pastor, meu filho vai jejuar também, irmão, até o cachorro. O gato. Lá em casa, até a calopsita vai jejuar, irmão. Vou tirar uma parte da ração dela lá, que ela não vai comer, só daqui a 21 dias. Explique. Ah, meu filho vai morrer? Não vai. Tira o chocolate dele. Meu filho, isso aqui é para Jesus. Ó, refrigerante, a recomendação da pastora LNI. 21 dias vai ser até saudável o seu filho ficar sem refrigerante. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Separa atividades bíblicas com o seu filho. Leia histórias bíblicas. Brinque, tem joguinhos eletrônicos bíblicos. Faça isso com o seu filho. Isso vai fazer toda a diferença. Pastor, qual o material que nós vamos usar? Nós vamos usar esse livro. Quem encomendou o seu livro? Levanta a mão. Você vai pegar com o seu líder de célula. Os livros esgotaram, tá, irmãos? Pastor, mas eu queria comprar. Tem alguém que gosta de ainda comprar o livro? Levanta a mão. Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Existe uma possibilidade pela Amazon. Amazon.com Você pode adquirir em formato digital. Tablet, computador. Você pode baixar e acompanhar ali a leitura. Pastor, com quem eu pego o meu livro que eu encomendei? Com o seu líder de célula. Amém? Os líderes que ainda não pegaram, peguem com o Danilo ali atrás no final do culto. E por último, irmãos. Duas coisas que eu preciso falar. Toda vez que vocês reunirem com as crianças, com a sua célula, o culto doméstico. Faça uma selfie. Amém? Faz uma selfie. Compartilha nas redes sociais. Cri. Hashtag Cri. Por isso falei. E põe lá. Marca o pastor Aloysio. Marca o pastor John Rich. Marca a videira de vitória. Vamos interagir. Irmãos, as redes sociais estão sendo usadas como nunca. Vamos evangelizar. Vamos influenciar. E por último. Nós vamos ceiar todos os dias. Está vendo essa mesa aqui? Nós estamos começando hoje. Essa ceia é a ceia do jejum de Daniel. Porque resolvemos no nosso coração jejuar. Vamos seguir esses 21 dias para frente aí. Consagrados ao Senhor. Então se organize. Já prepare o vinho. Já prepare o pão. Prepare para a semana inteira. Para não faltar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se organize para isso. Com a sua família. Com a sua célula. Todas as células celebrarão. Pastor, a minha célula está sendo por aplicativo. Aí cada um prepara na sua casa. Pastor. A minha célula é presencial. Prepara juntamente com o anfitrião. Organiza tudo. Vai ser uma benção. Nós vamos jejuar. E vamos ceiar, irmãos. Os 21 dias. Vamos estar diante da mesa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar, então, toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar pelo jejum. Eu também gostaria de chamar a equipe de louvor para se posicionar aqui. Projeta para mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Calma, não conversem. Nós ainda não acabamos. Queria pedir que os servos se preparassem aqui na frente. Para entregar os elementos. Só se preparem. Não entreguem ainda, por favor. Eu gostaria de ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Pai, segure seu filho. Mãe, segure seu filho nessa hora. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Queria chamar a pastora Elenia aqui. Por favor. Olha para mim, irmãos. Esse pão. Ele mostra. Até onde o nosso Senhor teve disposição de ir. E sabe até onde ele teve disposição de ir? Até o seu corpo ser moído. Nesses dias é sim, Senhor. Dias. De moermos o nosso corpo. Talvez você nunca fez um jejum desse. Mas Jesus é o nosso modelo. Como cristãos, somos seguidores de Cristo. Vamos seguir os seus passos. E seguir os passos do Senhor Jesus. É tomar a nossa cruz. E fazermos a vontade dele. E fazermos aquilo que está no seu coração. Cumprirmos inteiramente a sua vontade. O seu corpo foi moído. Ele disse. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória dele. Que nós vamos comer do pão. E vamos hoje lançar esse jejum. Declarando o Senhor. Maranada. Senhor. Ativa a nossa fé. Senhor. Tu estás voltando. Queremos estar preparados. Senhor. Para isso estamos hoje aqui. Versículo 24. Versículo 25. Por semelhante modo. Depois de haver ceado. Tomou também o cálice. Dizendo. Este é o cálice. É a nova aliança no meu sangue. Fazer isto também. Todas as vezes que o beber. Em memória de mim. Olha para cá. Olha para este cálice. É o sangue dele. Ele nos mandou bebermos. Em memória dele. Nós estamos celebrando a Páscoa. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Sexta-feira. Simboliza o dia que o Senhor morreu. Sábado foi o dia do silêncio. Cadê o Salvador? Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E sabe o que nos garante ressuscitar? É o sangue dele. Ele está voltando para nos buscar. Por isso não podemos. Não precisamos temer a morte. Se ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos também. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mais forte glória a Deus. Versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber, diz o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. O nosso Senhor, Ele está voltando, irmãos. Ele está voltando para nos buscar. Daniel jejuou três anos comendo legumes. O meu desafio para você é 21 dias. Jesus, Ele deu a vida dEle por mim e por você. Nós devemos seguir o modelo do nosso Senhor. Eu quero te convidar nesse momento, enquanto cantamos um cântico de adoração. Os servos vão entregar os elementos. Você vai pegar o seu pão e o seu vinho e você vai adorar o Senhor falando para Ele que você é discípulo. Seguidor de Cristo e você vai seguir nesse propósito de 21 dias. Aleluia. Adore. Deus, Senhor, leva-me além a todas as alturas onde ouço a Tua voz. Fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Adore, adore ao Senhor. Tua luz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. Onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Adore ao Senhor. Adore. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Somos livres. Eu sou livre. Mais uma vez eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Diga. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Olha para mim. Olha para cá. Sabe o que é isso aqui? Uma escolha. Talvez você pense e ache que o melhor agora é escolher os manjares. Não é. Daniel, ele não escolheu os manjares. Daniel, ele escolheu o Senhor. Daniel, ele escolheu a vontade de Deus. Nesse jejum, nós estamos dizendo para o Senhor com a nossa atitude. Senhor, escolhemos o Senhor. Eu estou vendo muitos jovens juvenis aqui hoje. Nos acompanhando por essa transmissão. É uma escolha que você faz. Resolve dentro de você. Eu fiz essa escolha aos meus 17 anos. Hoje eu estou com 44 anos. E eu continuo. Quem me conhece? Minha mãe está ali. Desde 17. Essa intensidade sempre foi vivida. Porque eu resolvi no meu coração. Escolher pelo Senhor. Enquanto você não resolve. Você vai viver uma vida não resolvida. Por isso que tem gente que troca de cônjuge como se troca de roupa. Por isso que tem gente que troca de profissão como se troca de carro, sapato, de maquiagem, de joias. Tudo muito superficial, superfluo. Quando nós escolhemos o Senhor, irmãos. Nós entendemos os processos de Deus na nossa vida. E chejuar, me escute, é um processo. Temos nas mãos algo feito, resolvido, preparado. Com medo, abençoado. Mas isso aqui foi um processo. Difícil e doloroso. A partir de hoje, você está começando um processo difícil. Amanhã começa a pressão. Os três primeiros dias é difícil. Dá vontade de gritar. A carne grita. Mas se você entender os processos de Deus, você vai firme até o fim. Erga o seu pão comigo. Feche seus olhos. E repita após mim. Diga, Senhor Jesus. Nessa hora, eu resolvo no meu coração, assim como eu creio, que ao comer deste pão, eu estou comendo do Senhor. Me alimentando do Senhor. Eu sou fortalecido pelo Senhor. Estou anunciando. Sim, diga a sua morte. Mas também, diga principalmente a sua ressurreição. Diga hoje, eu resolvo no meu coração, crê até o fim. Diga ainda, que isso custe sofrimento. Diga de mortificar a minha carne. Diga o meu ego. O orgulho na minha vida. Diga, eu desejo seguir o caminho do meu Senhor. Senhor, que é o caminho da humildade, do servir ao Senhor e ao meu próximo. Ao comer deste pão, eu declaro que sou curado e liberto de toda a vida da alma. Diga todo o pensamento contrário, toda a vontade desalinhada com a vontade de Deus. Diga todo o sentimento do inferno. Diga, sai da minha vida. Diga a glória de que eu sou de Cristo. E anuncio ao comer deste pão, a sua vinda. Diga, eu não temerei a morte. Eu temerei ao meu Senhor, que está vindo para me buscar. Diga a glória a Deus. Aleluia. Queria que você abraçasse a sua família. Se você está aqui com o seu cônjuge, com os seus filhos. Faça um círculo, abraça. Nós vamos fazer a confissão do vinho. Simboliza a aliança. Nós, como famílias, temos uma aliança. Se você está aqui sozinho, procura o seu líder de célula. Um irmão. E nós vamos confessar juntos. Eu queria que você olhasse para a família que Deus te deu. Olhasse para os seus filhos. E antes da gente confessar. Você declarasse o seu amor e a aliança que você tem. Com a sua esposa. Com os seus filhos. Com o seu pai, com a sua mãe. Se eles estão aqui junto com você. Você pode fazer isso agora? Olha agora para eles. Declara seu amor. Declara a aliança que você tem. Com a sua família. Eu tenho uma aliança com você, amor. Deus nos uniu. Eu tenho uma aliança contigo, meu filho. Nós somos uma só carne. Uma família. Onde Cristo é o alicerce. Levante seu vinho para o alto. Junto com a sua família. Abraçados aí. Repita essa oração comigo. Diga este vinho. Simboliza. O sangue de Jesus Cristo. Que foi derramado. Na cruz. Por mim. Por isso. Ao beber deste vinho. Eu declaro. Que eu sou uma com o Senhor. Eu sou dele. E ele é meu. Todos os meus pecados. Foram perdoados. Eu sou limpa. Santificada. Justificada. Não há mais. Condenação. Acusação. Sobre a minha vida. O diabo. Não tem poder. Sobre mim. Sobre a minha família. Porque o sangue de Jesus. Está sobre mim. E sobre a minha casa. Diga. Eu sou. Livre. Feliz. Eu tenho paz. Com Deus. Porque ele é. O meu Senhor. O meu Salvador. Hoje. Eu sou guardada. Abençoada. Favorecida. O favor de Deus. Está sobre a minha vida. Sobre a minha família. Sobre os meus filhos. Sobre o meu cônjuge. Sobre os meus pais. Sobre a minha célula. Sobre a minha igreja. Nós somos. Mais que vencedores. Porque o sangue de Jesus. Guarda. A minha saúde. As minhas finanças. O meu casamento. Os meus filhos. Cada dia. Da minha vida. A bondade. E a misericórdia. Do Senhor. Me seguirão. Eu sou. Feliz. Guardada. Abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia. Junto com a sua família. Eu queria que nós ceássemos. E você abençoasse os seus filhos. E ponha as suas mãos depois da ceia. Abençoando os seus filhos. Abençoando a sua família. Amém. Vamos cear juntos. Como família. Você entrou. Aleluia. 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 Buda. A perverカusar. Como a neve aceitos como amigos de Deus. Aleluia! Cante! Cante! Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre. Adore ao Senhor! Nada! Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Põe as mãos sobre a sua família e diga eu te abençoo em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Grazi, traz pra mim a lembrancinha pra eu dar aqui pro Isaac. Rapidinho, eu queria que você olhasse aqui pra mim. Nós preparamos algo pras nossas crianças e juvenis. Cadê nossas crianças e juvenis aqui? Dá um alô! Eu queria ler. Nós preparamos uma lembrancinha pra você de Páscoa. A Grazi aqui. Que preparou. Pra nós entregarmos pra todas as nossas crianças. Todas elas vão receber. Mas eu queria... Criança, olha aqui pra mim, juvenil. Olha aqui pra mim. Queria falar com você agora. Dizer que nós estamos juntos nesse jejum. Pastor John Richa, como o pastor falou. O nosso jejum vai ser só... O jejum das crianças e juvenis vai ser só retirar o refrigerante. Tá bom? Mas na célula você vai receber todas as instruções pela sua líder. Mas eu queria ler isso aqui pra você. Olha aqui pra mim, juvenil, criança. Olá, Radical Kids. Feliz Páscoa. Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O nome Páscoa significa passagem. Lá em 1 Coríntios 5, 7, diz assim. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Hoje comemoramos a passagem da morte para a vida. A Páscoa para nós, povo de Deus, representa a nossa salvação. Todos que crêem e recebem Jesus, são livres da escravidão do pecado, para a liberdade da vida de Deus. Jesus ressuscitou. Você pode dizer isso, criança? Criança e juvenil. Você vai dizer assim, Jesus ressuscitou, ok? Um, dois, três e já. Jesus! Feliz Páscoa. Receba aí a sua lembrancinha. Queria pedir para os servos entregarem as lembrancinhas para as crianças. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora.